Fui à procura de amor Sem saber o seu valor Parecia bem mais fácil na TV Acabei por encontrar E ela já pensa em casar Fizemos mil planos, era para sempre Será que é normal Sentir-me vazio Não leves a mal Querer ficar sozinho O amor deixou os sinais E tu sabes quando cais Na ilusão de uma relação Que nunca era para acontecer Mas dói na mesma sem querer O amor deixou os sinais E tu sabes quando cais Na ilusão de uma relação Que nunca era para acontecer Mas dói na mesma sem querer Os dias ficam cinzentos E o que sinto aqui dentro A mágoa do que era tudo tão perfeito A saudade bate forte Dentro de mim perco o norte O amor também tem os seus defeitos Será que é normal Será que é normal Sentir-me vazio Não leves a mal Quer ficar sozinho Quer ficar sozinho O amor deixou os sinais E tu sabes quando cais Na ilusão de uma relação Que nunca era para acontecer Mas dói na mesma sem querer O amor deixou os sinais E tu sabes quando cais Na ilusão de uma relação Que nunca era para acontecer Mas dói na mesma sem querer O amor deixou os sinais E tu sabes quando cais Na ilusão de uma relação Que nunca era para acontecer Mas dói na mesma sem querer